Salve galera, tô passando aqui pra apresentar um grande amigo meu que me apresentou lá no canal dele inclusive, né? O Leandro, inclusive eu acho que muitos de vocês que nos acompanham, acompanham também o canal dele. Tem um canal muito bacana, ensina a fazer uns vasos diferentes. Tem uma coleção de plantas na laje e mora num paraíso que é lá em Ubatuba, né? Ele mandou aqui uma breve apresentação dele que eu vou mostrar pra vocês agora e aqui na descrição desse vídeo vai estar o link, né? Ele esqueceu de pôr o link e na descrição do vídeo vai estar o link pro canal dele. Dá um pulinho lá no canal dele, conheça as aventuras do Leandro lá, eu tô pra ir visitar ele, gosto muito de Ubatuba, mas essa pandemia não tá deixando a gente sair de casa, né? Então dá uma olhadinha aí no que ele tem pra falar e depois dá uma passadinha no canal dele, conheça que eu recomendo. Valeu! Fala galera! Estou me apresentando nesse canal, agradecendo ao espaço do nosso amigo Tiago do canal Safari Garden. Vai me apresentar pra vocês e pedir pra vocês se inscreverem, conhecer o meu trabalho. Eu sou o Leandro, né? Esse aqui é o Lourens, o meu ajudante aqui. Tá sempre dando uma força aí. E a gente tem nossas experiências em vaso aqui, né pessoal? O Tiago é um grande fornecedor de mudas, dá grandes explicações e eu sou um que coloco as ideias em prática, né? E aqui eu tô sempre testando qual tipo de muda, qual tipo de planta que vai super bem, né? Em vaso. Já vou compartilhar com vocês aqui que tem muda da Safari Garden aqui, ó. Então, você que tá no canal dele aí e às vezes tem dúvida qual planta que vai bem no vaso. Aqui tem uma pitanga tuba e tem muito tipo de outras plantas aí, né? Eu sou um pequeno colecionador, tenho uma laje de 35 metros, 37 metros quadrados. Tem um vídeo aqui mostrando como foi feita essa laje do início ao fim. Tem bastante produção, sempre tem bastante produção em vaso aqui, em pequeno espaço. E eu quero que vocês conheçam o meu trabalho, dêem uma oportunidade de se inscrever no meu canal. De deixar um like nos vídeos aí e vamos sempre tá aprendendo aí. Eu com vocês, vocês comigo. Beleza, pessoal? Agradeço grandemente aí o Tiago por essa oportunidade. Deixo um abraço pra ele e pra todos que trabalham aí na equipe aí do canal Safari Garden. E a gente vai pondo em prática nossas ideias aqui. Espero que vocês se inscrevam no canal. Acompanhem nossos vídeos. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado, Tiago. Valeu mesmo. Ó, pitaya em vaso vai ter muito aqui esse ano, hein? Acompanha os vídeos aí, pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau.